Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A reforma trabalhista causou indignação, mas foi aprovada pelo Congresso, que ignorou a voz das ruas. Entre as muitas mudanças impostas, o fim da contribuição sindical foi recebido como uma ameaça à organização dos trabalhadores. Diversos sindicatos reagiram apelando à justiça e aprovando a contribuição em assembleias. Em todo o país, cerca de 40 entidades já garantiram por força de liminar na primeira instância a contribuição, alegando inconstitucionalidade da medida. A reforma trabalhista com relação à contribuição sindical, na parte afeta à contribuição sindical, é flagrantemente inconstitucional. É muito fácil imaginar, não precisa ser advogado, nem um grande jurista, imaginar que um imposto não pode ser opcional. Quem paga imposto de renda porque quer? Quem paga IPVA porque quer? Tratando-se de tributo, a nossa Constituição exige que em matéria tributária as questões sejam tratadas através de lei complementar, que tem um processo legislativo próprio, que tem um quórum diferenciado para ser aprovada. Então, como a Lei 13.467, que foi a lei da reforma, que alterou a CLT, é uma lei ordinária, que não teve o mesmo quórum de aprovação, nem tem a mesma tramitação do processo legislativo, houve então a conclusão de que haveria uma inconstitucionalidade formal. Famíliares e amigos de Maria Eduarda participaram do ato realizado nesta manhã pela ONG Rio de Paz. Eles penduraram varais na areia de Copacabana com os nomes e os pertences da jovem e de outras 47 crianças que também morreram vítimas de tiros entre 2007 e 2018. O ato também teve como objetivo exigir do poder público o pagamento de indenização à família de Maria Eduarda, que morreu durante uma operação policial em Acari, zona norte da cidade. A jovem estava na aula de educação física quando foi atingida pelos tiros de fuzil no pátio da escola. Os dois policiais responsáveis pelos tiros que mataram a jovem respondem por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O Ministério Público Estadual entendeu que os PMs assumiram o risco de causar a morte de Maria Eduarda ao fazer vários disparos na direção da escola. Há 35 anos, a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, feita pelo DIESE em parceria com a Fundação SEAD, revela dados importantes sobre o mercado de trabalho nas regiões metropolitanas. Informações que não eram identificadas em outras pesquisas na década de 1980, quando surgiu a iniciativa. Foi introduzido o conceito de desemprego oculto por trabalho precário. Então, essas são inovações que a PED trouxe há mais de 30 anos e que agora, inclusive, a PNAD Contínua e IBGE começam a divulgar dados sobre o desemprego por desalento ou a subutilização. Essas e outras notícias você confere no nosso site. www.lagoatv.com 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 www.lagoatv.com